Chegou! Este computadorzinho aqui custa 30 mil reais aqui no Brasil e vou te falar como que eu paguei isso com os rendimentos dos meus investimentos, fazer um unboxing aqui pra vocês também. Desde sempre eu tive esse MacBook Air 2017 e basicamente ele tá bem acabadinho, mas ele era meu jornalzinho, tem até um logozinho aqui, olha que coisa linda. Mas enfim, o tempo foi passando, já tem uns 6 anos aí que eu tenho esse computador e ele foi ficando um pouco estragadinho, tadinho. E aí chegou uma hora que começou a ficar inviável, eu precisava trocar de computador, comecei a analisar, a namorar esse computadorzinho aqui, que é um MacBook Pro com chip M.2, 16GB de memória RAM, 512GB de memória SSD. Se você entrar no site da Apple, você vai ver que um computadorzinho desse aqui é 30 mil reais, mas não paguei os 30 mil reais, obviamente, até porque a diferença do preço desse computador aqui no Brasil, no mesmo computador lá nos Estados Unidos, é só imposto e é 50% do preço. Então eu tive a oportunidade de trazer lá nos Estados Unidos, minha irmã estava voltando de lá e eu paguei 2.500 dólares nesse computador. Aqui está ele, vamos ver o que tem aqui dentro e entender um pouquinho melhor sobre a comparação. E no final do vídeo ainda vou te falar como que eu consegui pagar ele só com os rendimentos dos meus investimentos. Ele já vem com esse primeiro plásticozinho aqui que a gente pode puxar. Vejam que coisa linda. Olha só a BD Art aqui. Maravilhosa. O que mais que tem dentro da caixa? Tem aqui um manualzinho de uso, tem um adesivo da Apple aqui também, a caixinha, né, para ligar o carregador na tomada. O único problema de comprar lá fora é que vem essa tomada aqui, que não é a melhor tomada para o Brasil. Tem que ter um adaptadorzinho também. E tem o cabo. Isso, esse cabo é maravilhoso. Olha a textura desse cabo, é bem diferente dos outros modelos da Apple e muito bonito mesmo. Depois eu conto para vocês como é que está o andamento do uso do computador, se ele realmente é muito mais rápido do que o que eu tenho, se realmente vale a pena o preço que eu paguei. Esse outro aqui eu tinha pagado uns R$6.000 em 2017. Esse aqui com a conversão do dólar deu aproximadamente R$14.000, mas R$14.000 somando o computador e alguns acessórios que eu comprei também que eu vou mostrar para vocês. O primeiro acessório é este cabozinho aqui, extensor e adaptador também, que basicamente é um hub USB para você conectar no computador. Você consegue conectar várias entradas USB, HDMI, cartão de memória da câmera. E também comprei mais um microfone lapela para ficar aqui de reserva e também conseguir melhorar a qualidade do áudio aqui do canal. Quando eu gravo com a câmera a gente usa um microfone de lapela. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição também, deixar o link de tudo aqui na descrição de onde eu comprei. Comprei tudo pela Amazon mesmo. E esse aqui é o microfone da Sony, é o SM-LV1. Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês também. E assim galera, eu acho que tem coisas na vida que a gente realmente precisa economizar, precisa fazer um esforço para a gente gastar menos dinheiro, para poder investir cada vez mais e conseguir criar aquela bola de neve. Mas existem coisas que a gente tem que de fato buscar qualidade. Porque muitas vezes qualidade e preço são coisas muito relacionadas, né? Então você nunca vai ter uma coisa de muita qualidade pagando muito barato por aquilo. E tudo bem que você consegue encontrar computadores do Windows com preços mais baratos e configurações parecidas. Mas a partir do momento que você já está muito acostumado com tudo da Apple, sempre tive iPhone, iPad, Apple Watch, Macbook. Então tudo na minha vida, desde que eu me entendo por gente, é Apple, é muito difícil você fazer essa transição. Então eu prefiro pagar um pouco mais caro até mesmo para estar tudo conectado, né? Então eu consigo dar um Ctrl-C no meu celular e um Ctrl-V no computador e já está tudo automatizado, tudo pronto ali. É tudo mais simples da gente usar. E por ser um instrumento de trabalho, eu não estou simplesmente comprando um passivo que vai se desvalorizar, vai ficar lá guardado na minha gaveta e eu não vou usar. Não, eu trabalho 24 horas por dia no computador, eu preciso do computador para fazer roteiro, fazer pesquisas, fazer tudo que eu faço e se eu não tenho um computador de qualidade, eu não vou ser tão produtivo. Então tem coisa que a gente economiza, mas tem coisa que a gente realmente precisa investir porque sabe que vai trazer um retorno lá na frente e eu acho que esse investimento foi uma dessas coisas. E tem uma coisa que eu falei que a gente ia comentar também ao longo desse vídeo, que era como eu paguei esse computador só com os rendimentos, né? E é curioso porque eu sempre falo no canal que a gente precisa sempre tentar fazer uma analogia dos rendimentos que a gente tem com os nossos investimentos, o que eles são capazes de comprar. Então no começo você vai receber ali alguns centavos, vai receber o dividendo ali de fundo imobiliário, por exemplo. Você vai conseguir comprar uma água, vai comprar uma garrafinha de água com seus rendimentos. Passa mais um tempo, você consegue comprar um livro, pagar a mensalidade do Netflix. Não necessariamente você vai resgatar o seu rendimento para fazer aquele pagamento, é só uma analogia. O que aquele valor é capaz de comprar? E chega um momento, você não vai saber exatamente quando, porque isso vai ficando exponencial ao longo do tempo, que você consegue de fato pagar coisas muito grandiosas. Só o dinheiro que eu tenho em caixa, em seis meses ele paga aquele computador. A coisa vai ficando exponencial ao longo do tempo. No começo eu conseguia comprar uma água, depois o Netflix, agora eu consigo comprar um computador de 14 mil reais. Ou seja, se você hoje está começando e não vê muito resultado, está ali engatinhando, você acha que não está dando muito resultado, percebe, continua. Te garanto que lá na frente, no momento, você não vai saber exatamente quando, mas isso vai ficando cada vez mais exponencial e vai começando a valer cada vez mais a pena. E bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse é um quadro novo que eu estou querendo trazer aqui, falando um pouco mais de rotina, trazendo alguns ensinamentos, mostrando o passo a passo ali da trajetória, meio que documentando tudo o que está acontecendo, para lá na frente a gente olhar para trás e ver toda essa trajetória, o que está acontecendo, e não apenas falar sobre investimentos aqui. Se você tiver gostado desse estilo, também comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Mas só se inscreve também se você for realmente assistir todos os vídeos aqui do canal, porque senão isso é prejudicial para o algoritmo. Beleza? Tamo junto, até a próxima.